Oh Bruno! Bruno! Veja se consegue cá chegar. O código está errado, Bruno. Qual era o código? Diga-me lá. 739. Está um bocadinho diferente, mãe. Era 739, você marcou 0471. Baralhou-se aqui com uma passagem no meio de estudo. Chega de ir ao pé de mim, Bruno. Então quer dizer, mil euros já se foram, não é? Mas tem outra ponta a pagar. Deixe-me ver aqui mesmo ao pé de mim, que é tão simpático. Quem é que temos ao telefone? Quem é que vai então participar no jogo lá de casa? Muito boa tarde. Com quem estou a falar? Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Bruna. Bruna, qual é a palavra que tem que adivinhar? Toque. Cheque, certo! Qual é a palavra que disse? Cheque. 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 Muito bem. Então 2.500 euros já são 6. Agora atenção. Sim, sim, eu já ouvi. Agora vou-lhe colocar uma pergunta. Se acertar, são mais 2.500 euros. Atenção à pergunta. A pergunta é assim. Como se chama... Está a ouvir? Está a ouvir. Está a ouvir. Como se chama o ator que interpreta o papel de Rodrigo Monteiro Castro na novela Espírito Indomável? Como se chama esse ator? Rápido? Como se chama o ator que interpreta o papel de Rodrigo Castro? Acabou! Um. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.